Bom, então os cinco princípios que o Mestre Uzui criou, ele chamava-lhes a arte secreta de convidar a felicidade e a medicina espiritual para todas as doenças. Ele dizia, só por hoje sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Depois, naquilo que são os seus preceitos, ele continuava de manhã e à noite, como a mente te recorda, coloca as mãos em gacho, portanto as mãos juntas, e recita em voz alta. E depois ele indicava, para a melhoria do corpo e da mente, o Uzui Reiki Ryoho, ou seja, o método. Então, estes cinco princípios, eles estão assentos naquilo que é uma constatação, uma forma de estar na vida, que é o só por hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje temos um convidado muito especial, estou a falar de João Magalhães, que escreveu o livro Reiki Uzui e outros dez livros, já escreveu bastante sobre a área de Reiki, e também é o presidente da Associação Portuguesa de Reiki. João, olá, sejam bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite e espero que estejas bem hoje. Olá, Fábio, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui contigo e, infelizmente, tudo está a correr bem. Obrigado. É um privilégio também ter-te aqui, até porque eu acho que se está a falar tanto de Reiki, especialmente nestes últimos anos, está a ficar cada vez mais popular, e é bom ter-te aqui para também percebermos um bocadinho mais sobre Reiki, o que realmente é e o que podemos esperar dele. E acho que era por aí que também podíamos começar, que é, para também quem nunca ouviu falar de Reiki e não conhece-se muito bem, como é que tu conseguirias explicar um bocadinho o que é realmente Reiki? Olha, é um método criado em 1922 por um japonês chamado Mikau Busui e, basicamente, é uma filosofia de vida como componente terapêutica. Em primeiro, dedicada a nós próprios, ou seja, somos nós que crescemos nesta filosofia de vida e no nosso autocuidado e, depois, então, dedicar aos outros também. Então, de uma forma muito simples, a Reiki é isto. O conceito de base da Reiki é também o significado daquilo que se chama a energia vital do Universo, ou seja, a experiência que o Mestre Uzui teve foi que ele sentiu que tudo no Universo continha energia sem exceção alguma, não é? E nós isto conseguimos perceber um bocado quando vamos, por exemplo, para a Serra de Sintra ou para qualquer outra serra, estamos lá um bocado e, de repente, nos começamos a sentir melhor, não é? Ou quando vamos para a praia. Portanto, sempre que estamos na natureza parece que existe uma revitalização e é nesse sentido que surgiu esta ideia e esta grande inspiração de método para o Mestre Uzui. Sem dúvida. E é interessante estar extremamente ligado com a natureza, porque é daquelas experiências que acho que praticamente toda a gente concorda, de que quando vamos para a natureza há alguma coisa lá que nos revitaliza e que nos, até mentalmente, nos limpa as nossas ideias. Parece que, às vezes, quando estamos no meio das cidades e quanto maiores elas são, mais sentimos até essa confusão mental e até esse cansaço físico, não é? Sim, sim, é uma grande verdade. E, realmente, claro, em 1922 no Japão existia uma outra condição, não é? E também, é claro, a cultura japonesa está sempre muito ligada àquilo que é a natureza e à sua relação com o estado natural. Portanto, toda a prática incluía, muitas vezes, exercícios que, idealmente, até seriam realizados na natureza. Portanto, é muito, muito interessante ver esta relação. Sem dúvida. Estamos aqui a falar um bocadinho também do Mestre Uzui. Podias-nos contar um bocadinho qual é a sua história? Eu soube que, até há pouco tempo, eu não se sabia assim tanto sobre ele. Hoje em dia já se sabe um bocadinho mais, não é? Sim, sim, sim. Olha, ele nasceu a 15 de agosto de 1865. Na verdade, segundo o calendário correto japonês é 4 de outubro, mas, universalmente, continuamos a utilizar este dia do 15 de agosto. E ele foi uma pessoa absolutamente comum, como todos nós. Ele veio de uma família nobre, claro, uma família com determinadas posses. Ele era da família Uzui e os seus antepassados eram do clã Shiba. Portanto, um clã samurai bastante conhecido na altura. A sua vida teve várias profissões. Ele fez muitos papéis, ele tinha muitos papéis na vida. Foi isso que foi interessante nele. E teve muito a ver também com aquilo que foi a sua procura por uma vida mais pacífica e feliz. Nós sabemos que, a determinada altura, ele teve também um grande trabalho, não só a nível do jornalismo, mas também a nível de secretariado. Ele foi secretário de uma pessoa muito importante, o Shibai Goto. E isso também trouxe a oportunidade de viajar pela região da Ásia. Então, o que é que acontece? Nós, no Ocidente, recebemos, assim, algumas indicações um pouco diferentes daquilo que foi o percurso de vida do mestre Uzui. Porquê? Porque, de certa forma, o reiki chegou ao Havaí. O Havaí foi a ponte de ligação para o reiki no Ocidente. E nós estamos agora num tempo pós-segunda guerra mundial. E aquilo que o mestre Takata fez foi, bom, deixa-me cá adaptar um bocadinho a história para que os americanos possam compreender. E isto não dê muita confusão e coisas muito esquisitas. Bom, então o que é que ela fez? E nós compreendemos isso historicamente e é claro que é aceitável. Então, ela, por exemplo, dizia que o mestre Uzui tinha sido um missionário cristão. E não, não foi missionário cristão. Ele foi missionário, sim, mas dentro de um grupo shintoísta, que é absolutamente comum no Japão. E, por exemplo, fazia esse trabalho nas prisões também, o que é muito interessante. Depois ela também disse que ele estudou numa universidade em Chicago. Não, ele nunca esteve nos Estados Unidos. Portanto, foram abordagens para tentar convencer os americanos de que havia ali uma ponta ocidental. Portanto, não eram assim coisas esquisitas nem nada. Pronto. De facto, ela também simplificou muito aquilo que é a prática de Reiki, porque mesmo considerava que os americanos não eram capazes de compreender a profundidade daquilo que era a prática, quer a nível de filosofia de vida, quer a nível de prática terapêutica. Mas voltando então ao nosso mestre Uzui, para reenquadrar a história, ele a determinado momento da sua vida, mais ou menos por volta de 1920, 1921, ele teve um retiro em Kyoto, no Monte Iei, onde foi para um retiro zen. Para quê? Para tentar encontrar essa tal vida pacífica e feliz. Para nós ocidentais, pensar em vida pacífica e feliz, pronto, até quase dizer que somos tolinhos, não é? Olha, aquele que era uma vida pacífica e feliz, que é de ficar de barriga para o ar, etc. Pronto. Para um japonês, o conceito não é esse. O conceito, culturalmente, vai muito mais profundo do que esse estado de barriga para o ar. Na verdade, é uma espécie de um estado de iluminação que qualquer pessoa pode alcançar, o que significa que existe uma harmonia em nós dentro daquilo que é a impermanência da vida. Ou seja, eu sei que a vida continua a ter os seus altos e os seus baixos, no entanto, eu consegui alcançar um entendimento suficiente para manter uma espécie de uma estabilidade. Pronto. Então, o mestre Azuila tentou encontrar essa vida pacífica e feliz ali em meditação durante uns anos. e aquilo que acontece é que, bom, ele de facto não conseguiu encontrar essa vida pacífica e feliz. Ele encontrou, sim, conceitos muito importantes e pode-se dizer que foi mais ou menos por volta de 1921 que ele, de facto, encontrou aquilo que eram os cinco princípios, que é o fundamento para o método, enquanto estudava nesse monte e aí, e depois, então, mais tarde, o mestre dele disse-lhe assim, olha, tu não estás a conseguir, não é? Se calhar é melhor deixar isso para outra altura, portanto, retira-te assim para um sítio e, bom, olha, pode ser que aconteça qualquer coisa, pronto. Incluindo o morrer, pronto, que não estava fora de vista no conceito japonês. Bom, então o mestre Azuila decidiu ir para o Monte Kurama, que fica também em Kyoto, e lá esteve numa meditação e num estado de jejum rigoroso, e sabemos que ao 21º dia, portanto, na noite do 21º dia, ele teve uma profunda sensação, uma profunda conexão com a energia. Eu acredito que se qualquer um de nós tivesse 21 dias em meditação, numa montanha assim, nós alcançaríamos alguma coisa. Portanto, ele teve aquele seu momento de iluminação, quando teve a perceção da tal energia que está presente no universo, mas não só, também dentro daquilo que é o seu próprio entendimento, como, por exemplo, ele dizer que tudo no universo é composto por reiki, sem exceção alguma. E isto não é só dizer que tudo é feito de energia, é muito mais do que isso. É saber que eu faço parte do universo, ou seja, eu faço parte desta vida, mas essa mesma vida também está em mim. E isto é um conceito profundo que nós podemos nos alongar aqui durante uma vida para ele. Então, daí o seu estado de iluminação. Porquê? Porque uma coisa é nós compreendermos racionalmente, outra coisa é compreendermos como sendo uma verdade na sabedoria da consciência. E então, ele teve essa tal perceção e esse tal grande discernimento, e a partir daí decidiu criar o seu método. E, de facto, criou. Passado um mês já estava a fundar a sua escola, o que significa que ele já tinha as coisas até estruturadas anteriormente. teve alunos que eram pessoas bastante influentes, bastante influentes na sociedade, e houve algo muito interessante que aconteceu, que foi, infelizmente, uma catástrofe. onde, de setembro de 1923, houve o grande terremoto de canto, que destruiu uma grande parte de Tóquio. E o mestre Azui foi auxiliar a população, junto com os seus alunos, o que fez com que, passado meses, de facto o município reconhecesse o enorme trabalho que o mestre Azui fez. E isso grandeou-lhe muita fama e trouxe-lhe reconhecimento por todo o Japão. Então, aumentou, claro, ainda mais o número de alunos que tinha. E eu posso dizer que, no tempo do mestre Azui, os cursos eram extremamente caros, ao ponto de, por exemplo, um segundo nível dava para comprar uma pequena casa. Portanto, era assim. Diferença. Isso. Pronto. Mas nós temos que compreender um bocadinho a cultura japonesa, que é, se eu tenho um serviço de chá, este serviço de chá vai passar pela família e por gerações. Pronto, eu não vou ali ao IKEA a comprar outro serviço de chá. Então, há uma cultura da valorização e não da desvalorização. Então, é normal que assim fosse. Portanto, tanto existiam homens como mulheres a aprender com o mestre Azui. E ele, infelizmente, faleceu em 9 de março de 1926. Ele faleceu de um AVC. Foi o seu segundo ou terceiro AVC. Ele, do primeiro, conseguiu recuperar e deste aqui já não recuperou. Portanto, novamente, uma pessoa comum como todos nós, apesar de praticar e tudo, ele tinha as suas condições de existência, claro. E assim, de uma forma ligeira, foi mais ou menos este o percurso de vida do mestre Azui. Não, uma forma completíssima. É incrível o percurso que ele acabou por ter. E há muita coisa que falaste, que também acabamos de acabar por pegar. Tu falaste daquela questão que ele teve 21 dias em meditação. E realmente, é como disseste, se cada um de nós estivesse num sítio como aquele, 21 dias completamente focado para atingir essa iluminação, esse esclarecimento de consciência, seria diferente. Portanto, hoje em dia, nós temos dificuldade, às vezes, de estarmos 5 minutos concentrados, não é? Quanto mais 21 dias, parece impossível. Mas é como tu falavas, eram outros tempos, era uma cultura diferente, totalmente distinta. Ia-te perguntar também, porque já estive a estudar um bocadinho sobre isso, sobre as bases filosóficas do Reiki. Sei que vocês têm também, acho que é os 5 princípios. Não sei se podias falar um bocadinho mais sobre isso também. Sim, sim. Olha, a base dos 5 princípios, ela não é exclusiva do mestre Uzui. Aliás, tudo aquilo que são os 5 princípios, é algo que pode ser encontrado de diferentes formas dentro da cultura japonesa. A cultura japonesa, ela é constituída essencialmente por uma via que é o Shintoísmo, uma via que é o Budismo e uma via que é o Taoísmo. Portanto, quer o Taoísmo, quer o Budismo foram importados da China, o Shintoísmo não. Esse é culturalmente primitivo do Japão. Mas estas três vertentes estão muito presentes naquilo que é, enfim, a cultura japonesa. E muitas vezes de uma forma inconsciente. Portanto, eles são capazes de praticar rituais que nem sequer pensam nisso. E estão a seguir uma série de padrões dentro de filosofias de vida distintas. Só por hoje significa, eu estou aqui neste momento presente. Por exemplo, agora estou aqui contigo. Este é o momento de estar contigo. Não estou a pensar no que é que eu vou fazer a seguir, ou não quer que seja. Eu quero estar contigo aqui. Então, este é o só por hoje. É o estar presente. O que a nós também nos indica saber estar presente na vida. Portanto, se nós queremos mudar a vida, temos que estar presentes não. E ele pedia-nos que, então, neste preciso momento, ser calmo. Ou seja, cultive a harmonia. E isto em japonês tem, na verdade, um outro significado. Que é, não te zangues. Portanto, é um comando. Não te zangues. Nós, para Portugal, adaptamos. Sou calmo. E significa o saber criar harmonia. O segundo princípio tem a ver com o não te preocupes, que nós utilizamos o confio. Então, não te zangues e não te preocupes, na verdade, são dois venenos. Dois venenos da mente. E isto faz parte do conceito cultural japonês. Que eles conseguem identificar perfeitamente. Então, estes venenos da mente, eles são sanados através do terceiro princípio, que é a gratidão. Ou seja, sou grato. Esta gratidão diz-nos que eu devo aprender com as lições que a vida me traz. E a vida não me quer mal. Apenas quero que eu alcance a harmonia e equilíbrio. Assim como eu também devo, realmente, agradecer tudo aquilo que a vida me dá. Portanto, as coisas boas e as coisas também são exigentes para mim. Então, aqui se encontra a sanação destes dois venenos. Isto é feito com um trabalho honesto, ou seja, um trabalho diligente, que é o quarto princípio. E, finalmente, mantendo um espírito de compaixão e de bondade para comigo e para com todos os seres vivos, que é o quinto princípio. Então, os princípios estão todos interligados. Eles fazem parte de uma filosofia de vida e é através desta filosofia de vida que nós abordamos os nossos problemas. Portanto, Reiki não é de forma alguma uma forma de psicologia, muito distante disso, psicologia para os psicólogos. Mas é uma filosofia de vida, não é? E assim nós encaramos, por exemplo, imagina que estou chateado com alguém, não é? Então, eu iria refletir por que razão é que esta situação tira a minha harmonia, o primeiro princípio. Porquê é que eu não confio em mim para resolver? Porquê é que eu deixei de confiar na outra pessoa? Que lições eu tenho a aprender com esta situação? De que forma é que eu a irei resolver, sendo diligente, colocando a energia correta nessa resolução? E, finalmente, como é que eu a poderei resolver, sendo bondoso para comigo e para com todos os envolvidos? Eu acho que sempre gostei desses princípios porque são tão simples, mas são ao mesmo tempo muito poderosos. A primeira parte, só por hoje, lembro-me sempre, não há outro autor que não tem nada a ver, mas que é o Dale Carnegie, que eu lembro de um dos princípios que ele tinha num livro que era como evitar preocupações e viver sem estresse, penso que seria assim. Um dos primeiros princípios é fazer de cada dia um compartimento hermeticamente fechado. E é exatamente o mesmo princípio, que é algo, mais uma vez, simples, mas extremamente poderoso, porque eu acho que a maior parte dos nossos problemas internos vem de estarmos a viver demasiado no passado ou demasiado no futuro. E nunca estamos verdadeiramente aqui focados. E a outra coisa também dos princípios que eu acho muito interessante e que se sente muito hoje é que eu estava a falar da confiança, confiança na vida e confiança em nós. E eu acho que cada vez há menos isso. Eu tenho algumas ideias do que poderá ter causado isto. Uma das coisas que eu acho que pode ter causado na nossa sociedade ocidental é nós quebramos todos os paradigmas religiosos, tinham pontos positivos e negativos, mas ao quebrarmos isso ficamos numa espécie de vazio e agora já não sabemos o que fazer. Ou como é que nós vamos confiar se nós nem sequer achamos que existe uma inteligência por detrás das coisas, da própria vida. E às vezes nem sequer vemos inteligência em nós. Vamos confiar em quê? E acho que é tão importante voltarmos a restaurar, cada um de nós, na sua própria vida, essa confiança de que eu confio em mim e confio talvez nessa inteligência maior, o que cada um lhe queira chamar, de que existe uma ordem, existe harmonia como falas e existe inteligência. E só estas duas coisas, entre muitas outras que se podia falar desses princípios, já são muito interessantes. Além disso, serve quase como um mantra para o dia-a-dia. Acho que é uma excelente ideia até começar o dia e até dizer esses cinco princípios. É uma boa forma de pormos a nossa mente no sítio certo, não? Exatamente, de nos alinharmos. E aquilo que tu disseste em relação à confiança é de uma grande sabedoria e eu acredito exatamente o mesmo. E infelizmente é isso que se vê, por exemplo, em muitas crianças, crianças ainda para mais e jovens hoje em dia, que é uma falta de algo a que se agarrar. Nada tem onde se agarrar, não é? Então há uma espécie de uma destruturação e de um sentimento de estar perdido, não é? O que é que eu estou cá a fazer? Bem, não estou cá a fazer nada. Nem consigo alcançar o que é que é isso. E realmente é muito preocupante. Portanto, deixas aí boas indicações da reflexão. Sabes que é daquelas coisas que mais penso. Ainda no outro dia vi uma frase que penso que era de Viktor Frankl, que disse que quando um indivíduo, um ser humano, já não pensa que tem propósito na sua vida, ele substitui esse propósito com prazer. E eu pensei nisso, a sociedade que está à minha volta é literalmente, como é que eu ia dizer, a encarnação dessa ideia. Nós achamos que já não existe propósito, algo maior, então vamos focar naquilo que é tangível, que são os prazeres à parte mais material e tudo isso. E é interessante ver como tudo está interligado, não é? É verdade. Eu realmente tive uma experiência duríssima no campo de concentração, portanto, só mesmo uma mente extremamente forte é que consegue ultrapassar isso. E, de facto, é verdade. Nós, quando encontramos aquele marasmo, não é? Entra-se no campo do prazer e, a partir daí, pronto. Tudo já pode estar terminado para nós. Sem dúvida. Outra pergunta que eu acho que é relevante, até para quem possa estar a ouvir isto, e acho que existe muito, que é qualquer pessoa pode dar reiki e existe algum pré-requisito? Sim, não existe nenhum tipo de pré-requisito. Porquê? Porque o conceito, e novamente aqui está um bocadinho a adulteração que aconteceu no Ocidente. No Ocidente começou-se a pensar que só podia praticar reiki quem tivesse uma determinada capacidade ou dom, que é uma palavra que quase parece um estigma. Tipo, um dom. Não. O conceito do Mestre Zui é que todas as pessoas em si têm reiki. Pronto. Agora, se todas as pessoas o sabem aplicar, bem, aí já é outra coisa. Por isso mesmo é que ele criou método, senão não existiria método. Então, o praticante de reiki é aquele que segue um método. E nesse método ele vai aprender a trabalhar com a sua energia. Na verdade, aquilo que reiki faz, em primeiro lugar como filosofia de vida, é promover a coerência na pessoa. E através dessa coerência, que a pessoa sente a energia e mais facilmente trabalha com a energia. Porquê? Porque é muito simples. Se eu estiver com muitas preocupações, a minha atenção está nas preocupações. Eu estou apegado às preocupações. Ou seja, coisas externas. Se eu conseguir estar neste momento presente, a minha mente e o meu coração estão ligados, eu estou em coerência, eu estou na mesma direção daquilo que eu estou a fazer. Então, a minha perceção é muito maior. Então, é este um pouco o conceito da prática. Ou seja, é estimular aquilo que é o desenvolvimento, o alcançar da coerência no ser humano. Isto é uma coisa que depois nós vamos vendo nos conceitos mais profundos da prática, em que se encontra mesmo um caráter que representa a mente primordial. E ele define claramente aquilo que é o objetivo da prática de reiki. Ou seja, é nós regressarmos à nossa mente primordial. Novamente, um conceito japonês, que significa que nós temos em nós tudo aquilo que é preciso, não é? Temos um estado natural que por si está em harmonia. Ao longo da nossa vida, esse estado natural vai se preenchendo de preocupações e etc. E nós perdemos de nós mesmos, não é? Por exemplo, se eu estiver com ansiedade, eu estou focado nas coisas e não me consigo chegar a mim mesmo, não é? Quanto mais afastado estou de mim, maior stress eu fico, porque sinto que não vou ser capaz, não é? Não vou alcançar o meu potencial. Então a prática ajuda-nos a trabalhar esse mesmo potencial interno, a chegar a nós mesmos. Sim. E acho que a prática é essencial em qualquer coisa. Hoje em dia, eu lembro-me que quando estava a estudar filosofia, uma das coisas que eu achei muito interessante é que um dos meus professores me disse que antigamente, na Grécia Antiga, as pessoas podiam ter todo o tipo de filosofias e tinham ideias muito diferentes. Mas o que a maior parte delas tinham é elas praticavam a sua filosofia, por mais estranha que fosse. E hoje em dia, nós temos muitas ideias, muitas, de várias filosofias e não praticamos nenhuma em específico. Ele até me disse na altura, eu rimo, de que se um grego antigo visse a nossa sociedade moderna, ele diria que nós estávamos todos malucos, porque nós dizemos umas coisas e depois fazemos outras e não há coerência nenhuma. E acho que esse caminho que falas muito da harmonia, da capacidade de termos coerentes, isso é extremamente importante. Existem algumas práticas que possamos aplicar no nosso dia-a-dia? Práticas simples para nos ajudar a trazer essa coerência e essa harmonia? Olha, Reiki é também fundado naquilo que é a prática meditativa. Para um japonês é muito simples, mas para nós não é assim tão simples, não é? Então existem técnicas que são próprias. Uma das técnicas meditativas que nós fazemos é, por exemplo, temos que colocar as mãos assim em gacho. Gacho significa mãos juntas, não é? Ou então com as mãos na postura de meditação habitual, não é? Que eles também fazem e concentrado na nossa respiração. Esta respiração é uma respiração completa, ou seja, o ar vai para o abdómen e depois enche o peito. Desfazia o peito, encolhe o abdómen. E este processo ajuda-nos a equalizar a nossa mente. O que é que acontece quando as pessoas começam a meditar? Geralmente não conseguem porque dizem que têm muitos pensamentos, mas isso é próprio da mente, ou seja, eu não posso passar do 100 para o 0. A mente vai ter que desintoxicar, então eu vou ter que deixar ir, vou ter que deixar partir, não é? É uma atitude de desapego. Então, esta é uma das boas práticas, é o saber estar comigo mesmo através da prática do apenas estar sentado, não é? Focado na minha respiração e no prazer de estar comigo mesmo. Nem todas as pessoas o conseguem fazer porque começam a encontrar os seus demóniosinhos da ansiedade, não é? Nesse caso tem que ter um acompanhamento profissional, por vezes em vários níveis até. Vai. Outra prática também que nós temos, lá está a recitação dos cinco princípios de forma consciente e interna e também a reflexão através deles e depois, claro, temos aquilo que é o autotratamento, não é? O autotratamento ajuda-nos a regular a nossa energia interna e, por exemplo, se as pessoas têm ansiedade geralmente é a parte do coração e aqui a zona do plexo, portanto, é tentar regular essas duas partes e depois temos também técnicas muito curiosas como, eu falo a mais simples de todas, que é a técnica para a mudança dos pensamentos ou a técnica do pensamento positivo, que é muito interessante em que colocamos a mão esquerda na testa, a mão direita na nuca e damos a indicação de um pensamento positivo ou, por exemplo, visualizamos-nos numa situação positiva. Imagina que, por exemplo, não gostava de falar com alguém no trabalho, não é? Então, aquilo que eu faria era, ok, eu estou a ver a pessoa, não tem problema algum, eu estou a cumprimentá-la, ela está a fazer a sua piada habitual, não há problema nenhum, eu estou calmo, e repetiria este pensamento. O que é que isto faz? Como nós estamos a aliar uma espécie de um pensamento positivo numa mente vazia com o reforço da energia, o que está a acontecer é uma espécie da criação de um caminho alternativo, não é? A nossa mente vai para aquilo que é habitual, ela apenas reage, mas nós vamos começar a cultivar um caminho alternativo. se nós conseguirmos estar presentes naquela situação, esse caminho alternativo surge e nós podemos segui-lo. Pronto, então é uma técnica muito interessante, não conhecia, mas parece-me muito interessante. Isto também me leva a outra pergunta que é, é um bocadinho até difícil de fazer, mas como é que essa energia que é o Reiki atua com o nosso corpo para produzir cura, quer seja física, quer seja mental, existe aqui alguma, como é que eu tenho de dizer, algum esquema, alguma ideia por detrás desta teoria? Ok, bem, Fábio, tu estás-me a colocar a pergunta mais difícil toda, eu não sei responder a isso, não faço a mínima ideia. Ok. Não, acho que não, por um lado, uma explicação correta vem do campo científico, portanto eu não sei responder, da minha experiência enquanto praticante, o que é que acontece? Bem, nós sentimos que existe em nós uma espécie de vibração, não é? Se eu estou muito estressado, essa vibração é uma coisa que faz assim, não é? Por vezes as pessoas até tremem com o stress que têm. Quando tremem, não há muita fluidez interna, parece que tudo está comprimido. Então, quando nós começamos a aplicar Reiki, eu estou a colocar as mãos aqui por um acaso, a energia, ela na verdade é requisitada pelo corpo, portanto, se o meu corpo requisitar é que a energia flui e vai fluir para tentar equilibrar aqueles sítios que não estão em harmonia, ou seja, para tentar cumprir a homeostasia. Só que nós não tratamos o corpo, isso é a parte dos médicos, nem tratamos a mente, isso é a parte dos psicólogos, nós tratamos a energia do nosso sistema vivo. Ok. Então, é uma coisa estranha, porque, por exemplo, o meu fígado tem energia, não é? O meu estômago também, imagina, aquelas pessoas que ficam com angústia, não é? O estômago fica assim todo apertado, não é? A barriga fica toda apertada, então, aí nós encontramos um determinado tipo de energia e é isso que nós vamos trabalhar. Ok. No entanto, só poderemos trabalhar se a pessoa o requisitar. Sim. se ela por alguma razão não o quiser, isso não vai acontecer. Por isso é que eu gosto de reiki, é passivo. Claro, claro que sim. e aí 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 Isso que tu falaste E aí 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 Pronto, então está aí um bocadinho o conceito daquilo que é uma transmissão de energia à distância. A forma mais fácil para nós ocidentais compreendermos é quando alguém nos liga a dizer assim amanhã vou ter um teste, opá, torce por mim, não é? Ou vou para aquela entrevista de emprego, torce por mim. Então, mas porquê que eu ouvia torcer aquilo? Não tem influência nenhuma, não é? Mas não, na verdade a pessoa está à espera que o meu pensamento positivo a possa auxiliar de alguma forma. Então, nós fazemos exatamente esse tipo de envio de Reiki, não é? Entre aspas. Então, o envio de Reiki não é mais nada menos do que nós estarmos à mesma a tratar a energia da pessoa não estando ela presente. A técnica, ela em japonês significa sim tratamento ausente e era utilizado unicamente como exceção. Imagina que o Mestre Uzui ia-te fazer um tratamento tu estavas com tensão nas costas, etc. O Mestre Uzui ia-te fazer tratamento todos os dias até essa tensão desaparecer mas havia um dia que tu não podias ir por uma razão qualquer. Então, o Mestre Uzui enviava-te essa energia à distância, não é? Então, era este o conceito. Quando chegou ao Ocidente a coisa começou assim a patinar um bocadinho mais, não é? Desviou-se um bocadinho daquilo que era a prática tradicional começou até a ser mais uma prática corrente do que propriamente uma exceção principalmente nos tempos do confinamento que nós tivemos. Portanto, a melhor forma de eu te explicar isso é mesmo através do conceito do envio do pensamento, não é? É o pensamento positivo que vai para a pessoa. Parece uma ideia estranha, mas na realidade a própria física quântica acaba por mostrar muitas coisas deste género. Eu lembro-me de um estudo, embora não me lembre dos detalhes mas de que se dividíssemos um átomo e uma parte desse átomo estivesse numa parte do mundo e nós fizéssemos alguma coisa com ele se a outra estivesse no outro lado do mundo nós iríamos conseguir ver os efeitos nos dois lados. E quando eu descobri isto eu achei fascinante mas realmente existe uma interconexão entre todas as coisas, não é? Nós vemos até isto num nível mais superficial no funcionamento da própria natureza tudo é interdependente nós não somos ilhas isoladas e basta ver o nosso corpo, não é? As células, todas as trilhões de células neste momento estão a trabalhar em conjunto para que as do cérebro funcionem as do fígado, as do estômago tudo ao mesmo tempo e acho que é só a nossa mente que vive um bocadinho nesta ilusão de separação que realmente acha que eu estou aqui, tu estás aí e não há nenhuma ligação em lado nenhum e somos seres isolados acho que é um bocadinho a nossa perspectiva humana. Pronto, olha, dás um verdadeiro pudim isto, não é? É o conceito da gente se condicionada portanto, e da interdependência é mesmo isso Sim, e cá em Portugal foram mesmo feitos dois estudos pela professora Ana Bela Ventura em que estava uma pessoa numa sala e estava um praticante de Reiki na outra e ela tinha instrumentos ligados à cabeça para avaliar as ondas cerebrais e realmente ficou comprovada a alteração quer no emissor, quer no receptor portanto, a pessoa estava, alguma coisa estava a acontecer com ela nesse processo e outro estudo também que foi feito no Porto pelo professor Luís Matos foi em relação à água que estava num ambiente isolado e na hora precisa desse envio de Reiki havia alterações na propriedade de água portanto, coisas esquisitíssimas eu não posso explicar não sou académico mas lá está é um campo maravilhoso para a ciência se dedicar e não para excluir acho que o maravilhoso é nós descobrirmos cada vez mais coisas e não nos fecharmos naquilo que achamos que sabemos Eu acho que sim cada vez estamos a descobrir mais e mais outra coisa que está relacionada com o Reiki falaste um bocadinho antes que é sobre a meditação também falamos tanto, não é? e disseste aí uma coisa que eu achei muito interessante que é quando alguém começa a meditar vêm todos aqueles pensamentos e muitas vezes achamos que estamos a meditar de forma errada, não é? porque supostamente não devia estar a pensar mas não é assim, não é? porque meditar não significa deixar de pensar isso era a mesma coisa que deixar que o coração parasse de bater, não é? a mente produz pensamentos eu, pelo menos, a minha ideia é de que meditar é não nos identificarmos demasiado com esses pensamentos todos, certo? Exatamente portanto, meditação significa concentração e contemplação ou seja, é um processo que eu tenho para educar a minha mente na verdade é isso, é um processo para educar a minha mente é um processo em que a mente continuará a fabricar pensamentos porque é inevitável, faz parte do trabalho dela eu é que não me irei apegar a esses pensamentos portanto, é o treino para eu não me apegar aquilo que é produzido ao mesmo tempo, é excelente para quê? para deixar a mente esvaziar tantas coisas que ela tem no seu inconsciente e subconsciente, não é? portanto, nós estamos preenchidos de estímulos e no final do dia a mente vai ter que esvazar isso depois é que os sonhos são assim mais estranhos portanto, a meditação ajuda a regular esse processo achas que pode existir alguma espécie de meditação mais ativa sem ser só estarmos parados se calhar a fazer algum exercício físico? ah, sim, 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 sem dúvida olha, na prática tradicional existe mesmo alguns exercícios que eram feitos em cascata portanto, imagina assim, estar a tomar banho em cascata não só à pressão da água, mas ainda a fazer aqueles exercícios energéticos portanto, contempla-se a parte física e depois havia um exercício que não é muito praticado que se chama Reiki Undo e Undo significa deixar fazer os movimentos do corpo então é o quê? é o corpo estar, pode estar assim de pé, relaxado, não é? e vamos deixar o corpo fazer os movimentos que ele por si só quer fazer então saem assim umas coisas absolutamente esquisitas mas é uma espécie de uma autorregulação do corpo, não é? nós não temos exercícios físicos como existe, por exemplo, no Shikung ou no Tai Chi que têm perspectivas que se aproximam muito da prática de Reiki no entanto, nós somos assim mais paradigmas, não é? mas existem pelo menos estas duas práticas que podem ajudar, que são mais ativas em termos de meditação, existe sim mesmo, meditação ativa e meditação a caminhar e etc sim, eu por acaso gosto também muito de fazer isso ou a caminhar, ou às vezes até a fazer exercício físico acho que muitas vezes é estar completamente no momento presente a fazer o que quer que seja e se eu consigo fazer isso nota ali, é até difícil a escaneira, como tu falas, é no campo energético nota ali uma harmonia maior um poder maior do que quando eu estou a fazer as coisas simplesmente por fazer e estou a fazer 30 coisas ao mesmo tempo é completamente diferente uma coisa e também uma última pergunta que é um bocadinho mais geral como é que tu achas que o Reiki e a sua filosofia também e a sua prática pode ajudar o mundo neste momento onde estamos com tanta confusão sobre quem somos sobre tudo o que está a acontecer a guerra, etc como é que achas que pode ter um papel importante? Sim, olha eu vou pegar exatamente naquilo que tu disseste há bocado que é em relação aos filósofos gregos nós realmente devemos praticar aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós pregamos, não é? E eu acredito que se nós praticantes de Reiki nos esforçarmos a praticar os 5 princípios em primeiro lugar fazendo a mudança em nós portanto promovendo a minha paz interna eu acredito que muita coisa pode mudar isso isso sem dúvida alguma porque estes princípios são universais não são princípios só para um praticante de Reiki eu trato muitas pessoas e até conheço muitas crianças em escolas que até recitam os 5 princípios e não são praticantes de Reiki mas veem bons resultados neles portanto eu acredito que esta filosofia de vida pode ajudar as pessoas a encontrarem-se mais a redefinirem a ressignificarem um bocadinho mais as suas questões a encontrarem mais coerência para a vida e a terem uma outra atitude cumprindo então ser humano como devem ser nós conseguimos alcançar o nosso verdadeiro potencial e não estarmos aqui enfim ainda em guerras e outras coisas que estamos a viver hoje em dia acho que é um contributo importantíssimo olha João antes de mais quero-te agradecer mais uma vez por estares aqui e também para quem estiver aqui a ouvir ou a ver se te quiserem contactar ou até mesmo adquirir um dos teus livros qual é que são as melhores formas os melhores canais muitíssimo obrigado Fábio olha a melhor forma de todas será pelo meu site o João Magalhães.com e depois a partir daí poderão lá ver todos os meus contactos e etc e qualquer questão que necessitem fiquem à vontade para me contactar ok eu depois também vou deixar aqui nos comentários os links para o teu site e também para este livro que eu li o Reiki e o Zui por isso agradeço-te mais uma vez e agradeço-te a quem viu este episódio não se esqueçam de subscrever para terem as próximas conversas e de deixarem o vosso comentário até à próxima vale a pena muito obrigado Fábio obrigado Fábio e aí